Alguns anos atrás... Ai, nossa, tô tão feliz que agora estou com a minha filha Kiara, ela é tão bonitinha. Ai, nossa senhora, tem até uma pulseirinha aqui com o nome dela, igual eu fiz com a Kimberly, a minha filha. Ai, ela está sob cuidados da babá, né? Porque ela não veio poder visitar. Ai, elas têm dois anos de diferença, como elas são tão lindas. Ai, mas essa minha filha Kiara vai ser cuidada com muito amor e carinho, pode ter certeza. Bom, o Neto tentou achar o bebê aqui da Soraya, porque ela é muito famosa e eu queria muito achar pra poder vender, né? Porque é isso, ela é muito famosa, sabe? E eu queria muito achar uma bebê que já fosse ter uma mãe famosa, que possa ganhar muito dinheiro. Mas, pelo que eu vi, né, ela tá aqui nesse hospital, então eu tenho que achar ela aqui pra ver se ela tá aqui mesmo, ou se é mentira. Não, 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 que a coca me venha. Oi, moça. Oi, Soraya, eu sou muito sua fã. Ah, sério? Seu fã, né? Depois a gente te dá uma autógrafa, eu tô aqui com a minha filha no momento, né? Peguei! Peguei! Devolve minha filha! Eu vou devolver, tchau! Devolve minha filha! Meu Deus! Devolve, devolve! Meu Deus! Filha, meu Deus! O que eu vou fazer? Polícia! Meu Deus do céu, parei aqui, porque essa criança, ela tá fazendo cocô aqui na frota dela. Pelo amor de Deus, tá fedendo um monte. Ela tá querendo vomitar também. Ai, quer saber? Vou deixar aqui. Ah, prontinho, sai, criança. Eu não quero mais vender um sedão. Alguns anos depois... Ai, Kimberly, tô um pouco triste, sabe? Porque, bom, você sabe que hoje completaria 18 anos que a Kiara estaria com a gente, mas infelizmente isso não foi possível. Eu ainda me culpo muito por ter deixado isso acontecer com ela, mas também não tinha como eu prever, sabe? Que um louco entraria ali na maternidade! Ai, mãe, verdade. Hoje eu acordei pensando na minha querida irmãzinha. Eu daria tudo pra ter ela de volta, sabe? Ainda mais com essa vida boa que a gente tá tendo. É, meu sucesso em Hollywood, sabe? Mãe, tá sendo tudo tão incrível. Mas ainda falta uma coisa, né? Porque não tem minha irmã aqui, aí fica tudo mais complicado. É verdade, Kimberly. Eu tenho muito... Eu fico muito triste por conta disso, mas eu tenho certeza que ela está bem em algum lugar. Mas poderia estar melhor com a gente aqui. Mas, enfim, não vamos ficar tão tristes hoje, pois a senhorita também tem muito trabalho pra fazer pela frente. Ah, eu sei, né? E hoje, Kimberly, você precisa fazer três stories, né? Falando sobre aquela marca de café da manhã que mandou panqueca pra gente. Eu vou preparar panqueca e você já vai preparando todo o tripé, o celular inteiro, pra gravar a publi, tá? E também não se esqueça. A gente tem gravação de novela hoje. Tem gravação de novela hoje? Eu tinha me esquecido, mãe. É, você tá fazendo a novela das nove, Kimberly. Caminho de Pedras. Ai, tá bom, mãe. Ai, meu Deus do céu, minha mãe, ela só me cobra trabalho, né? Mas também não julgo, né? Porque, né? Eu preciso sustentar essa casa. Mas, bem, eu vou lá gravar minha publi. Bom, hoje é um dia muito especial pra mim, porque, bom, hoje eu completo 18 anos, né? Isso é muito legal. Essa é a única coisa que eu sei sobre mim. É que eu tenho... É o dia do meu aniversário, no caso, né? Porque, bom, eu acho que eu fui abandonada pela minha família no abrigo. Ou se eu não fui abandonada, alguma coisa aconteceu comigo. Porque, bom, eu tenho uma coisa especial comigo. Que é o meu cobertorzinho da maternidade. Que tem o meu nome e o dia que eu nasci, né? Que tá bordado, assim. Mas a única coisa que eu sei sobre mim é, literalmente, isso. O meu nome e o dia que eu nasci, né? E, bom, tudo bem, né? Eu acho que, assim, eu quero muito encontrar minha família no futuro. Mas eu não sei se isso vai ser possível, né? Já fazem muitos anos. Quer dizer, 18 anos. Que, bom, eu não sei nada sobre eles. Já tentei saber muito. Mas, bom, é a vida, né? Mas hoje também é um dia especial. Porque, bom, eu tava fazendo um... Eu tava trabalhando em um lugar antes. Só que eu acabei sendo demitida. Mas, por incrível que parece, consegui outro trabalho. E hoje vai ser a minha entrevista de emprego. E eu tô muito feliz. Porque eu vou lá na hamburgueria fazer esse teste, né? Porque, assim, eu tenho uma moto aqui comigo. E eu posso ser entregadora de hamburgueria. Eu posso ser de qualquer coisa, né? Mas eu achei nessa hamburgueria aqui. Então, como eu tenho carta de moto, eu posso muito bem fazer essas entregas. Então, pra eu não perder tempo, eu já tô com o meu currículo em mãos. E também já tô indo pra hamburgueria. Porque eu não posso perder tempo nenhum. Eu preciso ser aprovada nesse emprego. Porque, bom, eu moro no trailer, né? E é difícil continuar pagando as coisas, né? Essas coisas estão bem caras ultimamente. Mas, tudo bem, né? Eu vou tentar com todos os meus... De todas as formas. Bom, vamos ver aqui se a chefe já tá lá. Ah, licença. Chefe Aline? Olá, você que é a Chiara? Isso mesmo. Sou eu mesma que falei com você na internet. É, vim aqui a saber, né? Se, tipo, eu posso e sou qualificada pra entrar na vaga de entregadora de hamburgueria. Tudo bem, deixa eu ver seu currículo. Hum, você é muito boa. Sim, eu já trabalhei uma vez de entregadora de donuts, né? Só que eu acabei sendo demitida e tal, porque a loja fechou. Então, bem, foi isso, né? Mas eu, se você quiser, se você realmente vai à prisão, eu posso te ajudar, sabe? Você pode me dar um salário mínimo que eu faço tudo. Eu entrego tudo ou, em qualquer momento, posso até limpar aqui. Por favor, eu preciso desse emprego. Bom, tudo bem. Eu te contrato, mas tanto que você seja entregadora e também atendente. Ah, tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu posso cuidar de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Tá bom, e eu te dou um momento. Pode ser? Ai, ótimo, ótimo. Obrigada, Aline. É, obrigada, chefe Aline. Eu posso começar hoje mesmo? Pode mesmo, viu? Olha, aproveite. Tá bom, então. É, já tem pedidos pra eu entregar? Sim, já está tudo aqui, ó. Ai, deixa eu ver. Um pedido na casa da Rua 2. Ai, meu Deus, eu preciso ir rápido. Deixa eu fazer. É o quê? Um hambúrguer feliz. Pois bem, vai sair agora. Oi, galera do Instagram. Hoje estou aqui com a minha mãe, Soraya. E a gente fez um lanchinho delicioso aqui que se chama a Panqueca do Pancakes. Gente, essa marca é ótima. Todo dia no meu café da manhã. Eu e minha mãe amamos como era ela, viu, gente? O link vai estar ali embaixo pra vocês clicarem. E tem 10% de desconto com o cupom KIMBERLY10. Gente, é isso. Beijos. Beijos. Ai, mãe. Você acha boa essa panqueca mesmo? Fala a verdade. É assim, ó. Tem maior gosto de farinha, né? Mas é tudo pela publi, né, Kimberly? Você é famosa. Mas também não é ruim, sabe? Dá pra colocar um açúcar e melhorar. Ai, verdade. Bom, filha, agora a gente precisa fazer uma coisa. A gente vai ter que fechar a rua lá do sorvete pra poder fazer sua novela. Então vamos, por favor. Ai, vamos, mãe. Que o Jorginho já vai chegar e ele é seu par romântico. Ai, o Jorginho? Tem que ser ele mesmo? Eu não queria outro, né, mãe? Mas tudo bem. É o que tem. Kimberly, você não pode reclamar, né, filha? Mas enfim, né? Vamos lá agora. Porque, bem, ele vai chegar e eu vou ter que ir embora, tá? Você conseguiu falar com o prefeito pra trancar a rua? Claro, né, filha? Ele já sabe de tudo. Tem que ter a permissão, né, mãe? Já temos a permissão de tudo, tá? O Jorginho já tá chegando. E eu vou ter que resolver umas coisas na prefeitura, ok? Tá bom. Bom, já fiz aqui todo o pedido da entrega, né? Acabei sendo cozinheira também, né? É a vida, hein? Então, bem, agora eu preciso entregar pra rua 2, eu acho. Eu não sei onde mais ou menos fica, né? A gente vai se achando e tá aqui o hambúrguer da pessoa. Talvez ela tenha pedido uma Coca-Cola, eu entrego pra ela na hora ali também. Eu não sei se é nessa rua, eu acho que não. É na outra... Essa aqui é a minha, né? Então, eu vou na próxima. Ai, eu tô tão feliz porque, bom, pelo menos aqui eu vou ganhar um aumento, eu vou ganhar coisa boa. E, bom, eu tô muito feliz, né? Mas, enfim, deixa eu ver aqui nessa rua. Eu acho que é nessa casa aqui. Ai, meu Deus, quase que minha moto não sobe, né? Eu acho que é aqui. Licença! Hambúrguer feliz! Oi, tudo bem? Pode entrar. Oi, licença. Está aqui seu hambúrguer, moça. Deu exatamente 80 reais, que você pediu dois, né? Aham, olha aqui. Obrigada. Muito obrigada. Jardim, 100 reais a mais. Ai, nossa, moça, muito obrigada mesmo, viu? Pode pedir sempre com a gente. Nosso número é 006-0043. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, beijo. Tchau. Bom, a moça parece que ficou feliz com, né, o lanche dela. Isso que é bom demais. Muito obrigada. De nada. E, bom, vamos para o próximo pedido, né? Ai, meu Deus, eu tô vendo ali, parece que a rua tá fechada pra alguma novela. É a Kimberly! Kimberly! Oi, tudo bem? Eu sou sua fã, não acredito que você tá fazendo. Ah, muito prazer te conhecer. Nossa, não acredito que você tá aqui, meu Deus, você tá fazendo o caminho de pedras? Sim, tô fazendo o caminho de pedras do episódio novo. Meu Deus do céu. Tira uma foto comigo, de verdade. Nossa, eu não acredito. Qual o seu nome? Com licença. Como é, Kiara? Kiara? Nossa, que nome lindo. Hoje é em TV aniversário do maior, feliz. Hoje é seu aniversário? Tira uma foto aí comigo aí, ó. Meu Deus, claro que eu tiro. Kiara X. Você é daqui há muito tempo? Desculpa ser intrometida assim, mas você mora aqui há muito tempo, Kiara? Ah, eu moro, né? Desde que eu nasci eu moro aqui. Sério? É. Ai, meu Deus. Tá. Trabalho tá me chamando. Mais uma entrega. Tchau, Kimberly. Bom trabalho. É, você trabalha onde? É lá no... Fazendo hambúrguer. Beijo. Beijo. Meu Deus do céu, que coincidência. Ela se chama Kiara. Aniversário dela é hoje, mas também nem perguntei a idade, né? Nem eu lembro se ela falou. Mas, meu Deus, que coincidência. Depois eu vou falar pra minha mãe. Nossa, eu não acredito que eu achei logo a Kimberly. Meu Deus do céu, eu tô muito fã dela. Eu assisto a novela dela o tempo inteiro. Hoje eu vou comentar com as minhas amigas do Zap aqui. Meu Deus do céu, como que eu encontrei ela assim? Ai, meu Deus, eu tô muito fã. Que era o pedido da Rua 1? Ai, meu Deus, eu tenho que ir logo. Eu não posso ficar, né, cuidando da vida alheia. Eu tenho que fazer aqui as minhas coisas. Mas eu tô tão feliz. Eu vim aqui, Kimberly. Nossa! Meu Deus, José. Você me trouxe aqui na sorveteria e nem me pagou um sorvete. Eu ainda tive que pagar o seu. Ó, recuero, né? Hoje em dia, quem tem que pagar é você. Eu já te paguei um hambúrguer na próxima. Quer saber de uma coisa? Você é interesseira da motinha. Eu sou interesseira da motinha, José. Está tudo acabado entre nós. Vai embora. Nunca mais eu quero te ver na minha vida. O quê? Mas eu tô fabricando. Vai embora, José. Vai embora. E corta! Ai, meu Deus do céu. Foi muito engraçado o take de hoje. Ainda bem que acabou. Trabalhei demais. Agora eu vou pra casa. Eu preciso conversar com a minha mãe sobre uma coisa que não sai da minha cabeça. Ai, que vontade de comer hambúrguer. Vou ligar aqui na hamburgueria. Alô? Ai, meu Deus. Tô aqui fazendo hambúrguer. Pera aí. Ai, meu Deus. Uma chamada. Eu tenho que atender. Alô? Hamburgueria feliz? Ai, tudo bem. Eu vou querer hambúrguer, tá? Eu vou querer dois. E também Coca-Cola. E também de sobremesa. Eu vou querer um milkshake. De morango, por favor. E uma bebida de Coca-Cola. Eita, tá bom. Vou pegar tudo isso daí, tá bom? Olha, provavelmente... Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Vai dar 130 reais, ok, moça? Pagar na entrega? Tá bom. Eu vou pagar já agora porque eu não quero enrolação. Aqui, prontinho. Tchau, moça. Espero meu pedido aqui na minha casa. Tchauzinho. Rua 1. Tá bom. Tchau. Olha, ela já passou aqui todo o valor, né? Então agora eu vou fazer aqui. Nossa, ela pediu bastante coisa. Pediu milkshake, pediu hambúrguer, pediu Coca. Então eu não posso me atrasar. Prontinho, peguei tudo. Agora é hora de... Meu Deus do sonho da Bectinha, né? Hambúrguer pronto aqui pra ela. Mas tá quentinho. Bom, eu tô muito feliz porque hoje eu consegui, né? Ver a Kimberly. Eu nem tava esperando ver ela. Mas, bom, eu tô muito ansiosa pra ver qual capítulo da novela vai sair, né? A última... O último capítulo que saiu foi que ela saiu num encontro com o José. Ele estourou na sorveteria. Quero ver qual vai ser o desfecho disso, né? Mas, enfim. Olha, a casa da menina tá bem ali. Que casão. Meu Deus do sonho, morar numa casa dessa. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu ainda não posso, né? Mas tudo bem. Entrega! Hambúrgueria feliz! Ai, cadê meu pedido? Ah, deixa eu posso entrar? Mostra aqui que eu acabei colocando minha moto aqui na sua calçada. Ó, aqui tá o hambúrguer. Pode pegar. É, uma coisa só. Eu acho que eu esqueci o milkshake. Pera aí que eu vou pegar o milkshake. O quê? Não, aqui ó. O milkshake de morango? É, milkshake de morango. Aqui, milkshake de morango. E também tem a Coca-Cola que a senhorita pediu que está bem aqui. Prontinho, tá? Tá bom. Obrigada. Eu já apaguei, tá? Ai, tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Até mais tarde. Beijos ou até o próximo pedido, né? Tchau. É, tchau. Ai, que menino debochado. Ai, meu Deus, cheguei em casa. Mãe, mãe, preciso falar com você. É uma coisa urgente, mãe. Que foi, Kimberley? Eu também tenho que falar com você, hein? Mas pode falar primeiro. Tá, mãe, eu vou começar. Bom, mãe, você sabe que hoje, né, eu tive uma gravação intensa lá da minha novela Caminhos de Pedra. E tipo assim, antes da gravação, apareceu uma menina, né, que era super minha fã. E mãe, você não vai acreditar na coincidência. Que coincidência? Fala logo. O nome dela era Kiara e o aniversário dela era hoje, mãe. E o quê? Juro. Minha filha, calma assim, você pode falar uma coisa desse pra mim agora? Meu Deus, tem... Será que era a nossa Kiara aqui em Berlim? Eu não sei, mas ela só me disse que trabalha fazendo entrega. Só que ela nem me falou o lugar onde ela trabalha, mãe. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Será que é a nossa Kiara, ai, meu Deus? Ai, não sei. Ela aparecia bastante comigo, mãe. Mas, enfim, eu tive... Eu tenho uma coisa pra te falar aí. Essa coisa combina aí. A hamburgueria Feliz entrou em contato comigo pra fazer uma pública. Sério? Ela falou assim que se você aceitar. Se você aceitar, eu posso escrever agora no e-mail que eles mandam hambúrguer. Eu aceito, claro. Você aceita, tá bom. Vou colocar aqui que aceita. Você vai ter que comer hambúrguer e fazer a pública. Tudo bem, eu adoro hambúrguer. Vai ganhar uns bons mil reais. Ah, tudo bem, mãe. Mil reais não, mais que isso, mas, enfim. Olha, então eu vou falar que aceito, tá? Vamos ver o que vai ser. Espero que aquela menina venha entregar, que a gente pode arrancar mais informações. É verdade. Então, bem, vamos esperando. Ai, ai, viu? Que bom que a Kimberly acertou a minha oferta, né? Porque é pra ela poder fazer uma publi. Então eu vou falar aqui com a Kiara pra ela fazer uns bons hambúrgueres. Kiara! Oi, chefe, tudo bem? Então, vai ter uma publi e eu quero que você faça os melhores hambúrgueres. Ai, tá bom. Pra quem que é a publi? Só pra eu saber. Kimberly. Ai, meu Deus, eu amo ela. Eu já vi ela, sabia, chefe? Ela estava fazendo uma parte da novela. Não tem que dar novela de caminho de pedras. Ai, sério, que bom. Mas é melhor você ir, porque já já é a publi. Tá bom, então. Eu vou entregar pra ela também? Sim. Tá bom, ótimo. Ai, meu Deus, eu vou caprichar nesse hambúrguer aqui, como eu capricho em todos os outros, é claro. E, bom, eu tô muito feliz que eu vou ver ela de novo, né? Imagina, que sonho. Eu gosto muito dela, eu gosto muito da atuação dela, eu acho ela incrível. E, bom, já tô muito ansiosa pro resto, né, da novela. Enfim, terminei aqui. Chefe, ó, tá tudo pronto. Já embalei, posso levar? Onde que fica aquela novela? Posso, é lá naquela casa ali, ó, que dá até pra ver. Ai, aquela casona lá em cima. Tá bom, pode deixar comigo que eu vou ir, ok? Tá bom, me fala quando terminar. Tá bom. Ai, meu Deus, eu tô indo lá agora. Ai, o que será que vai acontecer, né? Nossa, eu nunca cheguei perto dessa casa. Eu nem sabia que ela morava aqui, mas era de se imaginando, né, uma mansão dessa. Ai, que maravilha. Bem, eu tô chegando aqui, então, espero que ela esteja em casa, né, pra receber. Hamburgueria Feliz? Ei, pode entrar. Oi, licença. Ah, Kiara. Oi, que feliz. Eu lembrei de você. Oi, tudo bem? Essa aqui é minha mãe, a Soraya. Oi, Soraya, tudo bem? Eu sou a Kiara. Oi, querida. Fica à vontade, viu? Pode deixar o hambúrguer lá em cima, viu? Ai, tá bom. E mãe, hoje é aniversário dela. Fala parabéns. Ai, parabéns, Kiara. Ai, obrigada, gente. Eu recebi apenas três parabéns hoje. Sério? É. Você mora com seus pais? Não, eu não tenho, não, pais, na verdade. Não tem? Não tem, não tem. Como assim? Explica isso direto pra gente, Kiara. Então, é porque, tipo assim, eu só sei que meu nome é Kiara e o dia que eu nasci, porque eu fui deixada no abrigo, sabe? E eu não sei se eu fui abandonada, se eu não fui, mas faz 18 anos atrás, né? Hoje eu comprei 18 anos. Meu Deus! Eu acho... Você tá pensando a mesma coisa que eu, né? Então, mas como que era a sua mantinha? Era que cor? A minha mantinha era a cor de rosa. Ai, Kiara, eu preciso te chamar uma coisa. É, Kimber, me fala pra ela, eu tô muito nervosa. Tá bom. É, Kiara, é... Então, eu tenho uma irmã que ela assumiu quando nasceu, e o nome dela era Kiara, e ela nasceu no mesmo dia que você. Então, tem altas chances de ser você, sabe? O quê? Como assim? É, será que pode ser o mesmo? Será que a gente chama um médico pra fazer um teste? Ah, pode ser. Eu vou ligar pro meu contato, o doutor Alfredo. Ele pode vir aqui fazer o teste na hora. Liga aí, meu Deus. Tô passando mal, vou ficar no sofá. Se você for a Kiara mesmo... É, eu vou ligar aqui pra ele, tá? Calma aí, só um momentinho. É, Alfredo, você consegue vir aqui em casa agora, por favor? Com dois testes de DNA. Consego. Ah, tá bom então, obrigada. É, ele tá vindo, meninas. Ai, meu Deus. Ai, espero muito o teste de minha filha, viu? Kiara tá te esperando há tanto tempo. Eu e a Kimberly. É verdade. Meu Deus, eu for... Foi muito ruim crescer sem irmã. Nossa, se eu for mesmo sua irmã e sua filha, a minha vida vai mudar muito, porque eu moro num trailerzinho sozinha, passando de... Chegou! Ah, eita. Já chegou. Alfredo, entra aqui. Oi, por favor. É, tira o sangue da minha mãe e eu da Kiara, por favor. Ah, tá bom, tá bom. Deixa eu tirar aqui. Doeu um pouquinho. Uh! Agora, aqui, puff. Ai, meu Deus. Agora eu vou ver qual é o resultado, tá bom? Eu vou demorar uns segundos. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Que momento mais tenso, né, meninas? Ai, é verdade. Eu tô muito tensa. Eu não sei se vai dar certo. Eu espero que sim, porque finalmente eu vou encontrar a minha família. Gente, gente! O que que foi, Alfredo? Tem notícias boas? Tem um resultado. Sim. É... Ela sorbou! Ah! Meu Deus, que era você, minha irmã? Ah, eu não acredito! Deu aqui, ó. Então, ela é minha filha, meu Deus. 100% que sorbou. Meu Deus, e que é minha filha, né? Que você tirou do sangue. Aham. Meu Deus! Meu Deus, meninas. Agora seremos nós três, finalmente, juntas. Nossa, esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu não achei que eu fosse encontrar minha família assim, entregando hambúrguer, né? Foi uma coincidência, mas ainda bem que aconteceu. Demorou uns anos aí pra acontecer, né? Mas, finalmente, você vai poder morar com a gente. Não vai mais precisar ficar vendendo hambúrguer, tá bom, Kiara? Sério mesmo? Mas eu ainda gostaria de trabalhar com alguma coisa. Eu vou ainda, vou contar essa notícia! Tchau! Tá bom, tchau! O que foi, Kiara? Eu gostaria ainda de trabalhar, sabe? Não depender do seu dinheiro, mas já tá aqui com vocês pra mim. Eu tenho meus contatos, tá? Fique tranquila que você pode trabalhar. Eu acho que pra gente poder comemorar tudo isso, a gente pode viajar pra ter o nosso momento juntos, pra gente se conhecer melhor, né, Kiara? Que a gente não conhece muito bem você e eu acredito que você não conhece muita gente. É verdade, gente, também. Bora viajar? Bora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto